Bem-vindos ao Toxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o resumo da obra do Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau. A Ordem Social é um direito sagrado, que serve de base a todos os outros. Referências Obra importante da filosofia política moderna, inspiradora das futuras correntes revolucionárias. O Contrato Social defende o princípio da soberania popular, concebida como um pilar do Estado de Direito. Suas inovações teóricas não devem fazer esquecer que Rousseau, 1712 a 1778, deve muito aos juristas do seu tempo, como Grossio ou Burdoff, que como ele, eles atribuíam através das teorias contratualistas uma origem puramente humana à soberania. Um de seus interlocutores mais próximos é Hobbes, cujo absolutismo ele reprova, admirando, ao mesmo tempo, alguns pontos de análise. A ideia de que as leis civis possam ser constitutivas da liberdade humana, encontrará por certo eco em seus sucessores, em particular Kant e Hegel. Problemática O ser humano nasceu livre e por toda parte encontra-se nos grilhões. Esta triste constatação abre o contrato social. Nos fatos, o vínculo social é muitas vezes um vínculo de escravidão. Mas se a existência social é historicamente segunda, no estado de natureza, o ser humano é supostamente solitário. Ela se tornou menos uma necessidade. Também não se trata de renunciar à sociedade, mas de pensar um modelo que seja compatível com a liberdade primordial do ser humano. A grande questão é, como obedecer sem escravizar-se? O subtítulo da obra, Princípios do Direito Político, indica uma reflexão sobre os fundamentos do político, e não simplesmente sobre os seus mecanismos. Procura-se pensar o princípio de legitimidade de uma constituição civil. De fato, é uma legitimidade que funda o valor da ordem social, e faz dela um direito sagrado. Mas onde encontrar esses princípios? Teses essenciais. A vontade geral. Único fundamento legítimo da autoridade política. A soberania é a faculdade última de decidir. Ela se exprime em particular no fato de decidir sobre leis civis. Um dos pontos mais importantes do modelo político concebido por Rousseau, está na atribuição da soberania ao povo, que a exprime através do exercício da vontade geral. Desta maneira, o povo é ao mesmo tempo autor e sujeito das leis. Ele obedece sem sujeitar-se. O pacto social. Pacto de associação e não de submissão. O contrato social é o verdadeiro fundamento da sociedade. É ele que dá origem ao povo. Isso significa, primeiramente, que a autoridade política não existe naturalmente, mas procede de uma convenção. Porém, face a outras teorias do contrato, que consideram a entrada em política, segundo o modelo de pacto de submissão, o contrato social defendido aqui é um pacto de associação, de associação recíproca, que exige um acordo unânime. Nenhuma submissão pode, de fato, ser justificada, nem pela busca da soberania, nem pela busca da segurança. Vive-se tranquilo também nas masmorras, mas isso bastará para sentir-se bem nelas? A Hobbes, que gostaria de fazer da segurança o objetivo primário do Estado, Rousseau lembra, sim, o valor da liberdade. A crítica do direito de escravidão. Face ao argumento aristocrático, que pretende distinguir naturezas mais ou menos servis, Rousseau defende um princípio de igualdade das liberdades. Ele critica especialmente Aristóteles, que segundo Rousseau, teria confundido o que depende da natureza e o que depende do hábito. Se há escravos por natureza, é porque houve escravos contra a natureza. O ser humano é um animal suscetível de ser desnaturado, mas a ordem política legítima deverá respeitar essa característica essencial. Sobre pena de não ser mais do que um exercício de dominação, renunciar à liberdade é renunciar à sua qualidade de ser humano. Não se pode formular mais claramente a ideia de que ela constitui, portanto, um direito inalienável da pessoa. A força não pode fundar o direito. O contrato social é uma reflexão sobre os fundamentos do direito. De onde vem a autoridade de uma regra de direito? A força não pode fundar o direito. Primeiro porque, instável por natureza, ela pode apenas fixar relações precárias entre os seres humanos. Mas, sobretudo, porque a força e o direito remetem a realidades heterogêneas. Se o direito tem necessidade da força para manter-se, no caso, em sua aplicação, não pode haver recurso a ela para fundar-se, isto é, em seu princípio. Essa heterogeneidade remete, à última instância, à disjunção sustentada por Rousseau entre o direito e o fato. O direito exige obediência voluntária e não constrangedora. A força sempre me faz submeter-me, mas jamais consentir. Criticando, assim, o direito do mais forte, Rousseau recusa, ao mesmo tempo, o direito de escravidão e o direito da conquista. Mais ainda, ele busca derrubar o velho princípio herdado de Eclesiastes, o qual se deve obediência aos poderes estabelecidos. Se existisse um povo de deuses, ele se governaria democraticamente. Se Rousseau defende claramente a soberania do povo no plano legislativo, nem por isso ele pretende defender seriamente o governo democrático. Uma vez que o legislador se confunde com o príncipe, corre-se também o risco de confundir o que depende da lei, no caso, por essência geral, e o que depende do governo. Por definição particular. Enfim, um povo que sempre governasse bem, não teria necessidade de ser governado. A crítica da representação. Legítima no nível do poder executivo, a representação é, por outro lado, desqualificada, quando se refere ao poder legislativo, o que inclui de imediato os regimes parlamentares. Artifício pretensamente útil à soberania popular. Ela seria, segundo Rousseau, um grande engodo. A vontade geral, único princípio de legitimidade das leis, não pode ser representada. Ela existe em ato, em cada um dos membros do corpo político, ou então, não existe. O sistema representativo afastaria o ser humano de suas funções cidadãs, dando mais latitude aos seus interesses particulares. A religião civil é necessária. A autoridade política não poderia receber fundamento religioso. E, no entanto, a história mostra que todo Estado é apoiado por uma religião. Rousseau defende uma concepção original da religião, necessária não como fundamento do Estado, mas como princípio do sentimento de sociabilidade. Seus dogmas são simples e estritamente fixos. Ela constitui uma terceira via, face aos dois escolhos, da religião do padre e da religião do homem. A primeira, dilacera o ser humano, dissociando a lei do fiel da lei do cidadão. A segunda, que defende o amor universal do gênero humano, é santa, mas politicamente inoperante, ou até prejudicial ao vínculo social particular. A religião civil prega o amor aos deveres civis, e vincula, assim, o ser humano a uma sociedade particular. Se o objetivo é louvável, a saber, inscreve-se a virtude cidadã no coração dos seres humanos, e sacraliza o vínculo social. Suscitou, no entanto, várias polêmicas, tanto no plano religioso, como no plano da liberdade. Defender a necessidade de uma religião, mesmo que seja civil, não é renunciar o princípio essencial da liberdade, ou torná-la inatingível? Conceitos. Vontade geral. Pedra angular do modelo político considerado por Rousseau. Ela é um poder de querer, em particular, de decidir sobre o bem comum. Seu exercício supõe a participação de todos os membros da comunidade política, sem exceção. É neste primeiro sentido que ela é geral. Ela também supõe que seja geral o objetivo sobre o qual ela delibera, isto é, o interesse geral, objeto das leis. Ela, e só ela, funda a legitimidade das leis. Lei, legislador, ato, expressão da vontade geral, que tem por objetivo o interesse geral, ou bem comum. Esta definição da lei permite superar sua contradição potencial, em confronto com a liberdade, na medida em que elas não passam de registros de nossas vontades. Se o povo soberano decide, resta ali, no entanto, ver onde está o seu bem. Daí, a necessidade de um legislador, que possa mostrá-lo. Mas quem estará à altura dessa concepção do bem comum? Seriam necessários deuses para dar leis aos homens. Liberdade natural, liberdade civil. No estado de natureza, ser livre é poder fazer tudo o que se deseja, dentro do limite das nossas forças. O contrato social nos leva a desligar-nos desta forma espontânea, mas peculiar de liberdade, para dispor de uma liberdade civil, isto é, garantida e estruturada pela lei. Pode-se ver nessa passagem uma implicação importante do contrato social, que busca reconciliar vida social com liberdade. Direito. O contrato social é uma reflexão sobre o direito político, equivalente ao direito público geral. Rousseau começa por caracterizar a ordem do direito em geral, e isto por sua relativa autonomia em relação à ordem dos fatos. O primeiro anuncia uma norma, e não uma simples constatação. Isso esclarece o impossível fundamento do direito na força. A regra de direito obriga, isto é, ele se apoia numa obediência voluntária, e nunca na força. Interesse geral, interesse particular. A razão humana leva à consideração do seu interesse, mas se o interesse particular se manifesta ao indivíduo de maneira espontânea. A consideração do interesse geral marca a entrada em política, e requer os móveis da educação. Exercer a vontade geral supõe de fato que o eu me eleva ao interesse comum, além do que diz respeito à minha pessoa privada. A dificuldade da vida cidadã depende em grande parte da suposta tensão entre duas formas de bens. Só o cidadão clarividente sabe, compreender que o interesse geral integra, e não se opõe ao interesse particular bem compreendido. Ué, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre! Forte abraço e vitória! Tchau, tchau.